Depois que o sol se põe, o mundo vai dormir, correto? Só que não. Na verdade, quando o sol se põe, uma nova população desperta. É o que a série documental A Terra à Noite mostra pra gente. Avanços tecnológicos foram capazes de revelar as maravilhas que nossos olhos não são capazes de enxergar. São imagens incríveis da natureza, vale a pena conferir, viu? A estreia na Netflix é nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, então fique ligado. Em todo o planeta, até os animais mais conhecidos se revelam sob uma luz totalmente nova.